Olá, olá, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Vamos agora a mais uma questão, né? Olha só, vamos responder uma questão muito bacana, muito interessante. Antes disso, deem uma olhada, certo? Não se esqueçam lá do nosso canal no YouTube, Enem por Matheus Prado, tudo bem? Entrem lá e deem uma olhada, tudo bem? Certo, certo, dê uma olhada aí e se preparem, né? E peguem informações, certo? Aquilo muito bacana, dê uma olhada lá. Tudo bem, tudo bem, gente? Certos, certos, olha só, vamos tratar aqui de uma questão que é uma questão muito interessante sobre a obra O Curtiço, o Curtiço lá do Aloysio Azevedo, o Curtiço é uma obra naturalista brasileira de 1890 e que trata sobre os brasileiros, né? Ou seja, os brasileiros num nicho, ou seja, num lugar só para eles, ali no Curtiço e o contato e a relação dos brasileiros com os portugueses, tudo bem? Então, você tem a relação lá dos brasileiros e os portugueses e neste contato aqui entre eles, né? O autor colocando os brasileiros como inferiores e os portugueses como superiores, certo? É isso que nós temos aí, neste nosso momento agora. E aí, o que que acontece, né? O que que nós teremos aí, na verdade, né? Vamos dar uma olhada neste nosso momento aqui. O que vai acontecer? É o seguinte, nós temos um trecho que fala sobre os brasileiros, né? As relações deles ali, tá certo? Eles com a sua música, tá certo? E o fado, né? Portugueses e o chorinho, né? Ali a música brasileira, essa é a relação. Dentro disso, dessa questão toda, né? Vai caracterizar a condição, né? Da origem social, é a visão determinista que há nessa obra, né? Porque é o determinismo do tênue, ou seja, a ideia de que o meio, a raça e a história determinam o comportamento aqui. E diante deste confronto, né? Dessa relação entre português e brasileiro, né? A prevalecência do elemento brasileiro, por quê? Mostra o poder envolvente que a música brasileira, né? Tem e que cala o português, né? Então, esse trecho trata, né? E coloca essa música brasileira como muito mais viva e mais envolvente que a portuguesa, tudo bem? Logo, a alternativa correta é a alternativa C, tudo bem, gente? A alternativa C, certo, certo? Então, olha só, não se esqueçam, né? Entrem lá no nosso site guienem.org.br. Tchau, tchau!